E aí Falei galera, beleza? Então aqui é a Ligat Marine45. Mais um vídeo de são's que também tô росс Quilba exploquendo a série de What one e não é Passei pra não sair de novo no Easy na época, né? Acho que eu consegui dar uma naquela época, mas não hoje. Mas não hoje, meu filho. E... Tô ganhando hard. Peraí que eu tô deixando... Ó a oficina, hard family. Caramba. Ok. Smash Mode, eu acho que... Na verdade, eu acho que esse Smash Mode eu vou corrigir. Eu acho que ele é sem Fatad, né? Eu acho que ele é direto. Vamos fazer o teste aqui. Que não me lembro direito. Caralho. Vou fazer o teste aqui, peraí. Vou fazer o teste nesse daqui. É, exatamente. O Smash Mode ele é sem Fatad. Não tem nada de visão de termo. Ele é só sem Fatad mesmo. Peraí. Então é difícil para o Smash Mode. A gente vai procurar para o Fatad mesmo. Ai. Olha Fatad que o demônio me deu. Caralho, ele abriu minha cabeça no mês. Explodiu. Ai. Ai, ele tá abrindo ainda. Ai. Ai, mano. Deu pena do Marini agora. Na moral, deu pena mesmo. Tem que carregar aqui e tal. Deixar tudo carregadinho. Bora. Vamos deixar os... Eles vão trovar esses aqui inicial para mim, né? Pelo menos inicial. Já estão fazendo os kills uma hora até por mim. Deixando. Deixando. Eu não gosto da missão, né? Ahn. É legal. Só tem que arrumar a energia aqui, né? Para agilizar o processo. Beleza. Foi isso. Todos os demônios aqui. Agora vamos... Vou pegar aqui a missão. Tal. Tu vai pegar a missão. Peraí. Opa. Peraí que eu... Peraí que eu... Vem esgien morena. Beleza. Fala um pra cá. Apoio O que é que vai precisar de um lugar aqui que eu não ensinei? Tô capado aqui, mano. Meu Deus. Meu Deus agora. Porra. Meu Deus. Não, ainda não tô com... RIP INSURING OUT. É... Beleza. Beleza, então, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar aqui. Vem ligar. Já faço aqui. Me calhar. Eu vou ficar aqui. Foda. Beleza. Consegui! Sim, tem dificuldade. Sim, tem dificuldade de matar aqui os demônios. Eita, caramba. Meu Deus no céu. O cara acabou de matar ali na nossa frente. Aí beleza, caiu um HPzinho e tal. Só vou me pegar aqui minhas armas aqui, né? Contornar tudo certinho. Ah, eu estou sentindo... Eu estou sentindo cheiro de secret. Estou sentindo cheiro de secret aqui. É, eu acho que não é secret não. Não, não é secret não. Tem uma paradinha aqui pra abrir. Tem, ah, então não é secret não. Foi bom que eu descobri aquele aqui e já consegui curar um armor, né? Um armor e um HP. ... ... ... ... ... Eita caralho, na hora do relógio. Eu já fiz isso, até. Eu não vi esse site, nenhum fórum. Descobri esse jogando. Outra vez que eu joguei, eu tenho um segredo aqui, né? Pra... Fazer testes e tal. Só que, no caso, eu faço só na Keyland G30 Dead. Que é a que eu tô mais acostumado a jogar. Então, tipo... Eu também faço tudo no... No Easy, né? Pra ficar mais fácil pra gente testar as paradas e tal. E não, tem muito problema. Então, muitas das minhas pânicas de jogo, eu já sei. Muitas também, eu já acabo descobrindo com vocês. Ihhh, rapaz, peraí. E aqui ele é trap. To sentindo que aquilo... To sentindo que aquele ali é trap, hein. Ok. Opa, peraí. Agora não é mais trap nada. Ok... Peraí que eu acho que o... E aí 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 Ah Beleza Esse daqui dropou, viu? Esse daqui dropou um Um de armor E aí Também pode ser por causa da dificuldade Pode mudar também por causa da dificuldade Eu teria que testar meu hard também Espera aí Vou dar um danzinho Não vou considerar Caralho Filho do louco Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Merda Filha da Puta Tem que mostrar tudo Desenir isso de novo Que merda Na moral Vamos deixar isso de novo Mas aí tá Caralho desgraçada Já tô com a granadinha Pra Já tô com a granadinha Já me ver aquele espetinho E agora que eles tem um Vamos Vai virar E aí Abra A Eu acho que só vai ser simples A Essa faz mesmo Porque eu acho que A próxima é mesmo A A Do A Do A Do Espera aí Caralho Que I'm Loca Deixar um Louca Dentro Do Caralho Estou atrás. ae droga ele morreu e e e e e e e e o oco da o 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